Na manhã desta sexta-feira, o presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, o vereador Alexandre Cruz, recebeu a visita do cônsul-geral de Portugal no Rio de Janeiro. O embaixador Jaime Leitão, que em entrevista coletiva, falou que um dos objetivos de sua vinda ao Brasil é estreitar os laços com Nova Friburgo. Eu estou aqui em Nova Friburgo porque quero conhecer cidades bonitas do estado do Rio de Janeiro, mas também porque quero mais uma vez dizer a todos, sobretudo aos jovens estudantes que gostam tanto de agora ir para Portugal, estudar, que venham a Portugal como turistas, como estudantes, e depois voltem para o Brasil dizer bem do meu país. Isso também é importante, porque eu quando vou para Portugal digo bem do Brasil. Para o presidente da Câmara Municipal, esse foi um importante passo para os 200 anos. Eu acho que esse momento Nova Friburgo passa, a Câmara passa a dar um passo importante para os 200 anos. Teremos outras visitas oficiais, isso demonstra o que nós temos falado. Sem dúvida nenhuma, este parlamento, o parlamento dos 200 anos, vai até o final deste mandato. Como eu tenho dito sempre, eu vou ser cansativo sempre em dizer que a população entenda que nós teremos a obrigação, e essa presidência tem a obrigação, de resgatar o destino do povo friburguense. E hoje, a presença aqui do embaixador nada mais é do que resgatar a história. Os laços entre Portugal e Brasil, nossa cidade geminada, Nova Friburgo e Santo Tiço, fomos tão bem recebidos em Santo Tiço pelos portugueses, eu voltei encantado com o que vim, com novas ideias, com novos projetos. Isso demonstra o amadurecimento desta Casa Legislativa, de todos os vereadores que estão imbuídos em fazer o melhor mandato possível. Segundo Carlos Magno, presidente da banda Campesina Friburguense, esse foi um momento histórico para a instituição. É um momento histórico para todos nós, especialmente para a nossa instituição Campesina, que mais uma vez abre um laço muito importante entre o consulado, o embaixador, que no momento que eu fiz o convite aceitou imediatamente. E o presidente da casa aqui, dizendo que ficou encantado com o Santo Tiço, encantado com o Fátima, eu pergunto, imagine os 51 músicos que foram a Portugal fazer um grande intercâmbio cultural com a Filarmônica Boa Vontade Louvarnense, que também, presidente, estivemos em Fátima. Foi um momento emocionante, um momento histórico. E agora estamos nos preparando, com certeza, nos 200 anos. E a Campesina, mais uma vez, antecipa esses 200 anos. Em março, recebendo 60 músicos da Filarmônica Boa Vontade Louvarnense, além de outras autoridades. E com certeza, excelentíssimo senhor embaixador, vai estar presente nesse momento.